Não me machuca, eu quero só um abraço e beijo, essa menininha quer me machucar, ela tá me apertando tão forte, não me aperta tão forte, socorro, essa menininha é muito má, ai, tá me apertando forte, socorro, socorro, me solta, que menininha má, me solta. Socorro, socorro, a menininha quer me machucar, socorro.